Música Agora eu vou contar uma história para vocês Mas como todo bom contador de histórias sabe Primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí Estão prontos? Legal Música Em 25 de junho de 1996, às 11h40 da manhã No hospital Ernesto Tornelis Douglas e Heloisa recebiam a benção de trazer ao mundo Pesando 3,710 quilos E medindo de 50 centímetros A minha irmã, Marina Guilherme Coelho Marina, tu era gordinha Rosa Parece um porquinho Música 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 Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber, porque ouvi de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Ah, eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço, eu conheço, eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros, não há nada de novo Ainda somos iguais, então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber, o que ouvi de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado Bastaria Bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Você diz não saber, o que ouvi de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado Hoje, esta menina deixa suas sapatilhas de cristal Coloca seu vestido de princesa E está se transformando em uma linda moça Meiga, atenciosa, ótima filha, amiga e generosa Quero ver todo mundo cantando junto Não é só vibração Pensando em já, pensando na paz, pensando no amor Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Toda cristalina Tem toda inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu Parina, a festa é sua, a felicidade é nossa Que Deus te abençoe Serei o seu porto Guardião da...